Dança Cultura As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta e dança a cordura Não se cansa agora, não é só uma festa Fecha a cabeça e dança a cordura As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta e dança a cordura Não se cansa agora, não é só uma festa Fecha a cabeça e dança a cordura A dança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver dança a cordura A dança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver Oi, oi, oi É pra quebrar a cultura Vamos dançar a cordura Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja amor, é donora Quem vai dançar a cordura Oi, oi, oi As mãos pra cima, cintura solta Dá meia volta E dança a cordura E dança a cordura Começou uma festa Fecha a cabeça E dança a cordura Dança a cordura Dança a cordura Cintura solta Dá meia volta E dança a cordura Já se cansa agora Vamos numa festa Fecha a cabeça E dança a cordura A dança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver dança a cordura A dança que é uma loucura Morena, vem pro meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar a cordura Vamos dançar a cordura Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja amor, é donora Quem vai dançar a cordura Oi, oi, oi Nas mãos pra cima Cintura solta Dá meia volta E dança a cordura Já se cansa agora Começou uma festa Fecha a cabeça E dança a cordura E dança a cordura Ei, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Foi bolo doido, foi bolo doido Sexta-feira vem de novo Na sexta-feira, na verona de careta Mulherada, muito solteira Mesmo assim, com o mundo pra beber Na faculdade, muita fé Bebem toda a galera Que dá por até amanhecer Cortei direto, fui pra praia As gatinhas pra cantar Mulherada, volta pra beber Chegamos no ano de madrugada Travado, cheguei em casa Sete horas, acordei com a resaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido Sexta-feira vem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido Sexta-feira vem de novo Nas sexta-feira, na verona de careta Mulherada, muito solteira Mesmo assim, com o mundo pra beber Na faculdade, muito solteira Na faculdade, fui pra terra Bebem toda a galera Que dá por até amanhecer Cortei direto, fui pra praia As gatinhas pra cantar Mulherada, volta pra beber Segunda de madrugada Segunda de madrugada Travado, cheguei em casa Sete horas, acordei com a resaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, foi Sexta-feira vem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi Bolo doido, foi Sexta-feira vem de novo Foi, foi, foi Vamos chegando, moçada Chegando o voo com o voo Começa a moçada aí Ô, voo com o voo O voo com o voo Pa você to ganhou Sabe o voo Sabe o voo E vai embora ? Que vai embora Vê coo Pois não chega sem temor Mas a terra vai embora Chega sem pé, te de E me deixando ser trazê E me aproveitando ser trazê Saber de coo Vô com o voo E não demor Vê coo Pega bobo, bobo, bobo que vai embora O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Traz uma pra nós Meu coração tá doendo Tá doendo Garçom amigo Traz uma pra nós Meu coração tá doendo Tá doendo Eu tô largado Condemado a solidão Tô machucado Tô carente de paixão Meu coração Me abate de pedaço Estou ficando mirado Sem erna do vivo, não Garçom amigo Traz uma pra nós Meu coração tá doendo Tá doendo Garçom amigo Traz uma pra nós Meu coração Tá doendo Tá doendo Eu tô largado Condemado a solidão Tô machucado Tô sofrendo de paixão Meu coração Me abate de pedaço Estou ficando mirado Sem erna do vivo, não Garçom amigo Traz uma pra nós Meu coração Meu coração tá doendo Tá doendo Garçom amigo Me abate de pedaço Traz uma pra nós Meu coração Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo 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 Se inscreva. Se inscreva. O dia você vai lembrar dos meus beijos e a saudade vai lhe fazer chorar. Quando o frio da solidão penetras no teu corpo, dos meus abraços você vai lembrar. Quando o vento penetrar em tua janela e meu perfume lhe tirar do sono, você vai sentir o poder do hino. De uma vida tirada, dou o abandono. Te amará por mim, mas ali eu vi, não lhe atenderei. Pois tanto tempo por você eu chorei e você chegou me aliviar. Chorando sozinha, não terá viação, vai trocar o seu planto. Pois passou em mim, todo desengano. Agora sua vez de sofrer e chorar. Quando o vento penetrar em tua janela e meu perfume lhe tirar do sono, Você vai sentir o poder doído. De uma vida tirada, de um abandono. De uma vida tirada, de um abandono. Te amará por mim, mas ali eu vi, não lhe atenderei. Foi tanto tempo, por você eu chorei E você negou me aliviar Chorou lá sozinha, não ter a minha mão Vai julgar o seu canto Pois passou em mim, todos os encantos Agora é sua vez, de sofrer e chorar Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava nem perpedida E me amava, loucamente Hoje, porém, eu tive a te ver O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou te perdendo O que foi que aconteceu? No aconchego dos meus braços Hoje, porém, eu tive a te ver O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Em cada abraço, em cada beijo Volta a voz do coração Me topoga essa paixão No aconchego dos meus braços 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 Onde vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixa de pedaço Meu coração E pra matar a tristeza Só pensa de bar Quero tomar tudo Quando eu vou me embriagar Se eu pegar no som, amor Me deite no chão Garçom Eu sei Tô enchendo o saco Mas todo bebom Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Me peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Deixa de pedaço Meu coração E pra matar a tristeza Só pensa de bar Quero tomar tudo Mas vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão E deixe no chão E deixe no chão E descer Y Eu E Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí No forão Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Onde E aí 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 A sua felicidade é que estou agindo assim A sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor, vou embora mais de tempo no pensamento por onde eu vou Tchau, tchau, tchau amor, vou embora mais de tempo no pensamento por onde eu vou Vem chegando os garotos do porro moça Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu gente, obrigado Hoje eu vou na sua casa Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau